Música O Brasil tem 3 milhões e 600 mil alunos matriculados na pré-escola. Outros 24 milhões são estudantes do ensino fundamental. E há ainda 7 milhões de estudantes no ensino médio. Esses são os primeiros dados do Censo da Educação Básica 2013, que foram divulgados nesta segunda-feira pelo INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas. Educacionais Anísio Teixeira. A partir de agora, os gestores de educação de municípios, estados e também do Distrito Federal vão ter 30 dias para conferir as informações prestadas anteriormente. Se necessário, eles devem fazer as correções no sistema EducaCenso, disponível na internet. Após esse prazo, o Censo 2013 vai ser divulgado. Esses números são usados para fazer a distribuição dos recursos do Fundeb, o Fundo de Manutenção da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. De Brasília, Daniela Almeida. Ten e asso que eu soube. Ten e d'rá Janos tem 2. Ten e cacara de acordo. Ten e-áostat. São esperão, unve Ohna 2.